você está fazendo live? está ao vivo, está ao vivo, estou na live não, é para o chat oi chat você está com saudade de mim, né? sabe quem vai para Vegas? Mau Mau e Cabrito e eu? oi Duda oi Cabrito oi Duda eu também estou bem, graças a Deus que bom, oi amiga, você está linda, gostei do cabelo o nome do barco não saiu oi qual o planejamento de vocês? me fala a gente criou agora o planejamento não ia ninguém, é só eu aí a gente cumpre a passagem dos meninos está indo todo mundo e você vai encontrar a gente amanhã lá à noite amanhã? é vai tá pelo sorriso não tem nada para fazer ah não, ó é que assim, eu tenho um evento agora às oito e amanhã eu tinha um negócio à noite também você não me avisou você não me respondeu mais aí eu... eu estava doente eu estava doente passando mal é que eu estava com saudade de você, né? é que eu estava com saudade de você, né? ai que fofo valeu, meu Deus viu? me manda seus dados eu compro sua passagem tudo certinho se você quiser levar alguma amiga sua valeu tá e se eu for para Las Vegas no sábado de manhã bom, bom fechou sábado de manhã então eu vou ficar... Obrigado.